O Brasil ultrapassou os 40 mil mortos pela Covid-19. Os casos confirmados são quase, veja só, 787.500. É nesse cenário que grandes cidades do país reabrem o comércio. O prefeito Marcelo Crivella adiantou para hoje, véspera do Dia dos Namorados, a reabertura dos shopping centers no Rio de Janeiro, o que gerou protestos, é claro. A praia de Copacabana amanheceu com dezenas de sepulturas colocadas pela ONG Rio da Paz. Em São Paulo, a região da Rua 25 de Março, que é referência do comércio popular em todo o Estado, está lotada. Consumidores, ambulantes, transitam sem manter a distância mínima recomendada pelos cientistas. O transporte público também está lotado. Hoje, aqui no Bom Para Todos, vamos falar sobre os riscos dessa reabertura. Vamos entender também uma projeção feita pela Casa Branca de que o Brasil pode ter mais de 4 mil mortes diárias até o fim de julho. Especialistas da área médica, além da rede Nossa São Paulo e Instituto Polis participam hoje aqui com a gente para trazer informações sobre essa pandemia da Covid-19 no Brasil. Antes disso, vamos para mais notícias. Tem muita coisa acontecendo também na política, no cenário político. Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações e entregou para o Centrão. O presidente usou as redes sociais para anunciar a medida provisória que ressuscita a pasta responsável, por exemplo, pelas concessões de emissoras de rádio e TV. Bolsonaro deu o ministério para Fábio Faria, deputado do PSD pelo Rio Grande do Norte. Fábio é casado com Patrícia Abravanel, que é filha de Silvio Santos, dono do SBT. A Secretaria de Comunicação do Governo foi extinta e toda a verba destinada à publicidade e que hoje, inclusive, essa verba é alvo de investigação na CPMI das fake news, essa verba vai ser transferida para esse novo Ministério das Comunicações. Fábio Weingarten, que dirigia a SECOM, a Secretaria de Comunicação, foi nomeado secretário executivo do Ministério das Comunicações. Bolsonaro também anunciou ontem à noite que vai privatizar a empresa brasileira de comunicação, a EBC. O Tribunal de Contas da União vai investigar o cartão corporativo de Jair Bolsonaro. Numa sessão ontem à noite, o TCU decidiu, por unanimidade, fazer uma auditoria nos gastos pessoais do presidente, que subiram 60% em relação ao que gastavam seus antecessores. Bolsonaro gasta, em média, quase R$ 710 mil por mês. Despesa paga com dinheiro público. Os fiscais do TCU vão ter acesso às faturas desse cartão. Bolsonaro tinha decretado sigilo das operações realizadas com o seu cartão corporativo. Em uma sessão virtual, deputados do Rio de Janeiro autorizaram ontem um processo de impeachment de Wilson Witzel, governador do Estado. Dos 70 deputados que participaram dessa sessão virtual, 69 votaram a favor da abertura do processo de impeachment. Witzel é suspeito de fraudar licitações no combate à pandemia do coronavírus. Baseado no parecer técnico da douta procuradoria, dou prosseguimento à denúncia por crime de responsabilidade no processo 5.3.28.2020 do senhor, excelentíssimo senhor governador. Vamos dar todo o direito à ampla defesa do senhor governador e nós temos certeza que ele, de onde vem, como juiz, terá também essa possibilidade de esclarecer os fatos que estão baseados no pedido de impeachment. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal vai investigar o governador Ibanez Rocha, aliado de Bolsonaro, no caso dos scanners que seriam utilizados para combater o novo coronavírus. Em maio, Ibanez fez uma demonstração desse equipamento para a imprensa e anunciou a compra de 100 unidades que nunca foram entregues aos hospitais. Está aí a foto dele fazendo, então, essa divulgação. Sobre tudo isso, conversamos agora com o historiador e professor Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Bom, Thalita, como é que vamos? Prazer estar aqui de novo contigo. Sempre um prazer te receber, Fernando. Estamos bem por aqui na medida do possível, né? Fernando, vamos começar conversando sobre essa recriação, então, da pasta do Ministério das Comunicações, entregando o Ministério para um deputado do Centrão. Nos bastidores, o que se sabe é que é, de fato, uma aproximação com o Centrão para tentar barrar a abertura de um processo de impeachment. Ele já tem feito isso com outras movimentações, Bolsonaro em relação ao Centrão, né? Pois é, Thalita, a gente tem que tomar um cuidado que é o seguinte, não necessariamente essa troca de cargos por governabilidade é criminosa. Isso a gente tem que ter muito claro. Isso acontece em todos os lugares do mundo, em todos os países. Isso é denunciado há séculos, é colocado como uma questão de governabilidade. Ou seja, você oferece o comando de determinado tipo de força governamental que necessariamente é dotada de uma quantidade de dinheiro para fazer os seus projetos e você usa isso como barganha. Só não acontece esse tipo de coisa em países em que há dois partidos únicos, né? Ou dois partidos que regem praticamente todo o parlamento. E daí quem está no poder tem a maioria, não precisa negociar. Em todo o processo de negociação, é evidente que essas coisas vão acontecer. O que chama a atenção, o que impressiona no governo Bolsonaro é que normalmente essas negociações se dão dentro, estritamente dentro dos projetos pré-estabelecidos pelo governo. Então, o Fernando se elegeu presidente, mas ele não tem maioria. Mas o Fernando acha que o Ministério das Comunicações não deve existir. Então, o Fernando acabou com o Ministério das Comunicações. Chega na hora de eu fazer uma negociação para conseguir apoio para passar determinadas medidas ou para barrar determinadas medidas do Congresso, eu vou usar os espaços que já estão delimitados dentro do meu planejamento, dentro da minha ideia de Brasil. O que impressiona é a velocidade com que Bolsonaro cria, descria, faz e refaz partes substanciais de um governo, que é todo um ministério, sem necessariamente nenhum tipo de aderência a um plano anterior, sem necessariamente a demonstração de que aquilo realmente é importante. E fica patente que o único objetivo é trocar efetivamente apoio político por essas concessões, por esses grandes espaços de poder sobre a verba pública que vai ser. Embora eu ache que aí tem uma outra questão também, porque ao colocar uma condição de ministério para as verbas que estão sendo hoje investigadas na propaganda, ele cria mais uma etapa, mais um espaço burocrático de defesa quando vierem em cima desses gastos que foram feitos pelo Weingarten, ainda enquanto secretário. Então, você cria uma capa ainda mais de proteção institucional para uma eventual ilegalidade que exista lá. O que me chama a atenção é o STF, que foi tão diligente chamando a presidenta Dilma às falas, porque ela usava o termo golpe, tirando o presidente Lula da condição de ministro, porque supostamente haveria uma falta de interesse. Eles eram tão rápidos, tão eficazes naquela época, e agora parece que ficam fazendo live para se defender, né, Thalita? Está fazendo live para tentar explicar que os militares não podem fazer, usar o artigo 142 para fazer uma tomada de poder. Como nós nos apequenamos, né, Thalita? Como ficamos nessa situação? Isso é realmente lamentável. E, Fernando, você lembrou bem, algumas das campanhas veiculadas pela SECOM tiveram um retorno bastante negativo, por conta, inclusive, de pressão popular, que algumas foram retiradas, né? Então, que rodavam nas redes sociais, mesmo na TV, algumas propagandas foram retiradas. Agora, com a criação de um Ministério da Comunicação, você imagina que isso vá mudar? No entanto, é isso. Temos uma pessoa ali no cargo que não tem nada enquanto currículo em relação à comunicação. Ele só tem o fato de ser genro do Silvio Santos, que é proprietário do SBT, mas, além disso, ele não tem nenhuma experiência com comunicação, né? Pois é, Thalita, mas no Brasil, sendo genro do Silvio Santos, ele já tem um enorme currículo, né? O antropólogo Contardo Calhares, ele tem um livro chamado Hello Brasil, onde diz que no Brasil que nós temos, nós respeitamos poder, pelo tamanho da ruptura que ele é capaz de exercer da legalidade. Ou seja, o Brasil, ele entende poder, os brasileiros, ele entende poder através dessa ruptura com a ilegalidade. Então, o fato dele não ter currículo na área, choca a nós, que somos democratas, que somos republicanos, que entendemos de alguma forma que essas coisas deveriam ser importantes. mas, se você olhar a história do Brasil, a história do Brasil é exatamente esse tipo de conchavo familiar, esse tipo de organização de poder que não responde necessariamente a nenhum viés técnico. E isso, aqui, não chama diferença. Agora, você perguntou assim, você acha que vai haver alguma diferença com relação a como se vinha sendo tocada a SECOM antes? Acho, acho que vai haver uma diferença sim, vai aumentar bastante o orçamento. Agora, em termos profissionais, em termos de efetividade, de utilização do dinheiro e de trabalho, nós vamos ter, pelo histórico que é o governo Bolsonaro, e se repetir exatamente o que acontece em todos os outros ministérios, nós não vamos ter nenhum tipo de expertise, ou melhora ou planificação ou ideia de Brasil. É mais um puxadinho que ele está fazendo para ajudar políticos. A velha política, como era ainda lá no século XIX no Brasil, voltando à tona agora. Fernando, deixa eu recuperar uma notícia dessa semana que eu queria saber a sua opinião sobre. O Tribunal Penal Internacional aceitou uma denúncia contra Bolsonaro, uma denúncia que foi apresentada pelo PDT, uma denúncia de crime contra a humanidade. E, até onde eu sei, esse tribunal, ele não aceita facilmente denúncias. Então, já seria bastante simbólico ter aceito essa denúncia nesse momento contra o presidente Jair Bolsonaro. É, de fato, importante isso que aconteceu? Olha, Thalita, o que eu vou te dizer? O direito internacional e as instituições internacionais, elas dependem muito para agir da chancela de grandes players, que nem a gente chama, de grandes figuras no cenário internacional. Então, assim, nós só tivemos condenações e até prisões de presidentes que foram aí condenados por crimes contra a humanidade e tal, porque havia por trás os Estados Unidos, e naquela época, tais presidentes faziam oposição à política norte-americana, e os Estados Unidos fizeram de tudo, então, para fazer valer a lei. Do décadas de 90, dos anos 2000 para cá, não há um aumento da autonomia dessas instituições internacionais, se não apenas numa questão teórica. O que eu estou dizendo é, elas não estão fazendo melhor o seu trabalho, não há um recuo das forças políticas para deixar as instituições internacionais trabalharem menor. E, com o governo Trump, isso se tornou ainda mais evidente, quer dizer, ele paralisa as instituições internacionais retirando verba de uma hora para a outra. Agora, esse processo aberto é mais ou menos como o Prêmio Nobel, quer dizer, há uma simbologia muito forte ali por trás em que um espectro importante do sistema internacional está apontando e sugerindo que ali existe uma falha histórica, histórica, descomunal de atitude política de um governante, que é, no caso, Jair Bolsonaro. Se isso vai para frente ou não vai para frente, vai depender da correlação de forças que nós vamos ter depois, especificamente, das eleições no governo norte-americano. Agora, é óbvio que isso, sendo colocado nesse momento, tem uma possibilidade de refletir num futuro, após a saída de Bolsonaro do governo e tal, daqui a, sei lá, 10 anos, isso pode implicar em problemas sérios para ele. Então, eu acho que é uma questão muito mais simbólica, é uma questão de um reconhecimento de que nós sabemos que isso está mal feito, embora não tenhamos hoje condições institucionais de agir, do que algum problema efetivo, direto, imediato, que a gente possa contar ou alguma mudança que isso possa ensejar no governo Bolsonaro, até porque ele não liga para as instituições do Brasil, porque vai ligar para as instituições internacionais. Mas é uma coisinha para ele se cuidar, né? Talvez daqui a mais 10, 15 anos ele não possa ficar viajando pelo mundo, nem ele, nem as pessoas que forem condenadas sob pena de serem presos pela polícia internacional. Fernando, para finalizar, eu sei que você está preparando um curso. Conta para a gente. Pois é, a gente está organizando, preparando um curso sobre fascismo. O título do curso deve ser Decifrando o Fascismo, né? Há uma discussão muito séria hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se a gente pode falar em fascismo, se deve falar em neofascismo, quais são as diferenças, o que está acontecendo. Muita gente não conhece especificamente o fascismo e acha que o fascismo é somente quando eu tenho lá um italiano careca, um alemão teatral falando para as massas e ordenando guerras. E isso tem atrapalhado, no meu entendimento, tem atrapalhado muito, inclusive, as nossas formas de ação contra o governo Bolsonaro. Nós estamos, literalmente, tateando no escuro. Quer dizer, quando nós não conseguimos compreender como os apoiadores do governo Bolsonaro, diante de tantas e tão repetidas, tão repetidos reveses da sua política e as incongruências entre o que ele fala, o que faz, entre o que ele fala e os resultados da fala dele, a gente não consegue compreender como isso ainda se sustenta, como esses apoiadores ainda se sustentam. Então, para tentar explicar um pouco de toda essa questão e aí utilizando sempre a história, a ciência política, as relações internacionais, é que nós pensamos nesse curso. Daí o nome, Decifrando o Fascismo. Ele deve ser lançado daqui a alguns dias, um, dois, três dias, nós vamos fazer aí uma divulgação e aí eu conto com vocês, inclusive, para a gente passar as datas e tudo para o pessoal entrar. A ideia é isso. Quanto mais informação nós tivermos, quanto mais nós conseguimos conhecer como funciona o sistema político, como funciona a cabeça dessas pessoas, como já funcionou em diversos países e o que se tentou fazer para desatar esse nó, para poder reorganizar os países, para poder buscar e trazer de novo os valores democráticos, plurais, participativos de uma sociedade que o Brasil vem perdendo já há algum tempo, quando nós conseguimos entender como isso já foi feito no passado, como isso, e como essas coisas deram certo ou deram errado, eu acho que contribui muito para que a gente consiga compreender o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma de que o governo Bolsonaro é um governo fascista e estou acompanhado por várias pessoas que já especialistas no tema em diversos lugares do mundo, com os que eu já tive a oportunidade de conversar e todos eles concordam que nós estamos com um pé já dentro de um regime em que a democracia deve rapidamente ser tornada inviável, impossível, mesmo esse fiato de democracia que a gente ainda tem. E eu acho que a informação é essencialmente a parte mais importante para nós organizarmos uma oposição política efetiva, para a gente não ficar brincando e jogando palavras ao Léo que, no fundo, as pessoas estão começando a se dar conta que quanto mais você ataca o fascismo sem compreender efetivamente como ele é, mais você o fortalece e isso está trazendo uma série de pânico para um extrato específico da população. Então, a ideia do curso é exatamente tratar isso, por isso o termo decifrando o fascismo. Conte com a gente, quando tiver os detalhes passamos todos por aqui. Quem quiser também acompanhar o Fernando Horta pelas redes é só procurá-lo, o Fernando Horta, que ele é bastante ativo, participa bastante nas redes, eu também acompanho, então fica a dica. Fernando, muito obrigada como sempre, até uma próxima, um beijo grande para você. Obrigado, Thalita, um grande abraço para vocês e não vamos esquecer, fiquem em casa. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma grande armadilha, estão botando as pessoas na rua e nós vamos chegar a 180 mil mortos segundo os estudos do Imperial College e da Casa Branca. Um beijo para vocês, fiquem em casa. É isso, se cuidem. Beijo, Fernando. Tchau, Fernando.